Olá, confira agora as principais manchetes do site Farol de Notícias. Os bastidores da política estão fervendo em Serra Talhada, após a divulgação de que a prefeita Márcia Conrado teria procurado a ex-deputada Marília Reis, presidente estadual do Solidariedade, para uma conversa reservada no município de São Lourenço da Mata. A iniciativa partiu da prefeita petista e tudo seria dentro da normalidade caso o passado não mostrasse um leque de desavença entre as duas, que culminou, inclusive, levando Márcia a apoiar a atual governadora Raquel Lira. Mas agora tudo é passado. O motivo que fez a prefeita ir atrás de Marília Reis, você pode conferir na matéria completa no site Farol de Notícias. Apesar das campanhas educativas coordenadas pela Superintendência de Trânsito, a ST Trans, A sensação é de caos no trânsito de Serra Talhada. Em apenas 24 horas, cinco acidentes foram registrados e os feridos foram conduzidos ao Hospital Regional Agamenon Magalhães, o OSPAM. Entre os feridos, uma criança de 11 anos que teve escoriações após a queda e um idoso que teve uma fratura no braço sendo submetido a uma cirurgia. Ele não corre risco de morte. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer registrou um boletim de ocorrência na manhã desta quarta-feira, dia 4 de outubro, na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, após o furto de materiais na Academia das Cidades, localizada na Rua 4 do bairro Alto do Bom Jesus. Segundo Carlinho Nogueira, coordenadora das academias, a porta do espaço foi arrombada e foram furtados uma caixa de som pequena, uma pá e uma extensão. E no Falando Francamente, desta quinta-feira, dia 5 de outubro, a fisioterapeuta Madalena Aureliano conversou com Giovanni Sá sobre a campanha municipal Idoso e Movimento. Estas e outras informações você acompanha no site faroldenoticias.com.br e aqui na TV Farol de Notícias, há três anos iluminando você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho